A quantidade de viaturas na calçada chamou atenção. Equipes da Rotam se reuniram após uma ocorrência nesta manhã de quarta-feira. Era por volta de oito da manhã aqui na movimentada Avenida Pedro Ludovico, setor Parque Oeste Industrial. Equipes da Rotam perseguiam dois homens que estavam em um veículo de cor preta. Quando foi justamente neste ponto, eles iniciaram a troca de tiros com as equipes policiais. Durante o tiroteio, eles perderam o controle do carro e bateram bem naquela região. As viaturas agora estão em volta do carro. Na troca de tiros, os dois homens que estavam no veículo levaram a pior e morreram na hora. A equipe do SAMU esteve no local, notificou a morte dos dois homens. A dupla teria roubado dois carros no domingo, dia 30. Um na região do Água Branca, próximo ao Serra Dourada, e outro na Vila Brasília. Equipes de Rotam receberam informações de que um dos veículos estaria na região do Parque Oeste. Aí o Rotam Comando, Tenente Bruno, começou a intensificar o patrulhamento nessa região e deparou com um gol. Inclusive com a mesma placa citada no registro de atendimento integrado das duas vítimas. Inclusive a vítima acabou de reconhecê-los. Deparou com esse gol. Na tentativa de abordar, o gol começou a sair em fuga para tentar se livrar da abordagem. A equipe acompanhou, houve troca de tiros durante esse acompanhamento e que resultou que agora, após o gol, perder o controle, batendo em um poste, em uma planta, aqui na porta do estabelecimento comercial, no Parque Oeste Industrial, onde terminou o final da troca de tiros com os dois ladrões alvejados, policiais bem. Os dois homens possuem várias passagens pela polícia por crimes como roubo e receptação. O destino desses carros nós não temos ainda maiores informações, porque foi encontrado no patrulhamento ocasional, apesar de estar sendo direcionado pela análise nossa. E ainda vai ficar mais a cargo da Polícia Civil qual seria esse destino utilizado para os carros. Uma das vítimas que teve o carro roubado conta como tudo aconteceu. Por volta das 7h42 da manhã, os dois indivíduos desceram no gol preto, a cor era o chumbo mais ou menos, muito violento, armado, colocou a arma no meu pescoço e disseram para mim descer do carro. Só para você desce, desce, não te mato. E aí, em seguida, eu salvei as costas e o cara saiu cantando e pirou no meu carro e tudo mais. O veículo foi recuperado. Estou muito agradecido a Deus, a equipe de Rotam e as pessoas que empenharam para recuperar meu veículo.